Não importam as situações Não importa o que dizem de mim Eu sei que sou capaz de vencer Podem falar o que quiserem Podem pensar o quanto querem Meu Redentor é maior e zela por mim Jesus, o Senhor e Salvador Contempla em mim o que ninguém consegue enxergar Jesus, meu amigo e protetor Esteve sempre aqui Sempre sei que estará Podem pensar o que quiserem Podem falar o quanto querem Meu Redentor é maior e zela por mim Jesus, o Senhor e o Salvador Contempla em mim o que ninguém consegue enxergar Jesus, meu amigo e protetor Esteve sempre aqui Sempre sei que estará Jesus, o Senhor e o Salvador Contempla em mim o que ninguém consegue enxergar Jesus, meu amigo e protetor Esteve sempre aqui Sempre sei que estará Esteve sempre aqui Sempre sei que estará Esteve sempre aqui Sempre sei que estará Jesus, o Senhor e o Salvador Contempla em mim o que ninguém consegue enxergar Jesus, o Senhor e o Salvador Contempla em mim o que ninguém consegue enxergar